Gemina Sulia, oferecimento Grupo Frangos Califórnia, atacado de frangos, frios, laticínios e bebidas. Faça seu pedido através do telefone 353551 7062. Califórnia Eventos, o espaço acomoda até 250 pessoas e é ideal para qualquer tipo de evento. Seus convidados merecem o que há de melhor. Ligue 3552 0696. Estamos aqui agora no trio elétrico na Conde Ribeiro do Vale. A galera já está fazendo a passagem de som. Em instantes o cantor JP Soares estará agitando os foliões que vierem aqui para a Avenida Conde Ribeiro do Vale. JP, qual é a sua expectativa para a Instantes arrasar aqui na Avenida? Melhor possível. É meu primeiro show assim, seguindo uma carreira solo agora. Cantando só. E a expectativa é grande, a banda maravilhosa, meus amigos aí. E vem trazer o pagode e o samba, né? Para todo mundo ouvir. Primeiro show, carreira solo. Como que está aí a emoção, o coração de estrear aqui na Avenida Conde Ribeiro do Vale no Carnaval 2015? Está bacana. Ainda mais um carnaval desse, né, Juninho? Um dos melhores carnaval gratuitos aí da região. Está bacana, está bacana. Expectativa grande. Bora, bora para cima. E a galera que comparecer aqui vai curtir um pouquinho aí do pagode, né? Sim. Algumas músicas conhecidas e algumas também de sua autoria. Como que está esse projeto para hoje? Então, de minha autoria ainda não. Muitas músicas conhecidas assim da galera. Vou fazer algum samba raiz que eu gosto muito para seguir essa linha, né? Sempre está o samba, o pagode do momento e um algum samba raiz. Então convida o pessoal para vir aqui para Conde Ribeiro do Vale. Bom, galera, vamos descer aí que a gente vem em casa. A gente está em tempo real, vamos sair de casa e vem curtir o samba aqui com o JP Soares. Conto com vocês aqui. Aqui, pessoal, se você der uma olhada, se eu for pedir para o nosso cinegrafista, o pessoal já está passando som. Está todo mundo quase pronto para estrear. E eu reforço o convite aqui do JP Soares. Venha para a Avenida Conde Ribeiro do Vale, que o showzaço está imperdível. Em instantes, JP Soares, banda, aqui na Avenida Conde Ribeiro do Vale. Venham para cá. Gemina Sulia. Oferecimento Grupo Frangos Califórnia. Atacado de frangos, frios, laticínios e bebidas. Faça seu pedido através do telefone 353551-7062. Califórnia Eventos. O espaço acomoda até 250 pessoas e é ideal para qualquer tipo de evento. Seus convidados merecem o que há de melhor. Ligue 3552-0696.